Começando esse vídeo de pijama, montando esse quebra-cabeça, que já tô há uns dias, mas enfim, não consigo parar sempre. Mas tô amando, passei, hoje é domingo, passei o dia quase todo, entre trabalhar um pouquinho e fazer as minhas coisas de casa e montando. Olha o resultado, meu Deus do céu, picotado. Enfim, feliz segunda. Comecei a gravar ontem, domingo, praticamente só fiz isso. E agora eu estou tomando meu cafezinho, porque eu vou treinar só com cafezinho. Uau, já é minha bagunça de... Preciso comprar um negocinho pra secar roupa. Só tô com pena porque eu não sei depois onde eu vou colocar. Essa é a minha varanda. Agora eu tomando café de caravada. Caravada não que eu passei protetor, meu protetor tá mais escuro que a minha cara. Tô chateada, vou ter que comprar outro protetor. E é isso. Nossa, tá, tá, benção. Mas é isso, vou me trocar. E treinar. Muito orgulhosa de ter trabalhado ontem à noite. Adiantado as coisas mais urgentes. Agora eu consigo ir treinar. E depois eu volto e trabalho. Eu sempre botava desculpa de, ai, segunda-feira eu não vou treinar porque eu tenho muito trabalho. Tudo eu coloco a culpa no trabalho, na segunda. Primeira, segunda-feira do ano que eu vou mudar isso. E seja a primeira de muitas. Agora eu vou me trocar, pra não atrasar. Pra vocês compram uma mochila menor pra academia. Porque eu levo só isso aqui, ó. Luva, que a minha irmã já tava marcando. É isso aqui, porque tá frio, né. Água. Livro, que eu faço aeróbico lendo. Vou começar hoje, na real. É um casaquinho. Liga de cabelo, aí eu vou botar a calça. E vou de óculos. Bora jogar o lixo e ir pra academia. Olha esse cantinho provisório. Porque esse aqui não vai ficar aqui, eu acho. E aqui vai vir um móvel aqui. E essa planta vai ser pendurada ali. Ou seja, provisório. Uma bagunça. Cheguei da academia, larguei tudo, fui trabalhar. Tcharam! Tá uma zona. Agora eu vou preparar o almoço, que já tá meio preparado. Não, por favor. Mirem isto. Perfeito. Minha salada tá incrível. Muito deliciosa, olha. Tudo e mais um pouco. Agreguei até um queijinho por cima. Maravilhosa. Eu tava assistindo o vídeo no YouTube, eu falei, eu vou pausar pra contar isso. Eu sou tão, 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 tão influenciada pela comida. Que eu tava assistindo o vídeo, eu não tava nem tocando música no vídeo. Mas eu tava assim, ó. Feliz porque eu tô comendo. Já quase matei o prato de salada. Esqueci de filmar pronta ou filmei, nem sei. Enfim, se eu não tiver filmada, eu vou na foto bem aqui. Nossa, tá muito bom. Muito bom. E no frio a gente faz assim, ó. Esquentei aqui a lasanha e deixo o ar quente sair. Pra esquentar a casa. Se vira nos 30. Hum, tá uma delícia. Não queimou não. É só um coloridinho. O cheiro tá maravilhoso. Já trabalhei. Ainda não acabei. Mas me dei uma fome. São quase seis horas. E como eu almocei duas horas, então já tava na hora mesmo. Aí eu fiz aqui um chá. E um cuscuz com ovo. E botei um pouquinho de creme. Tipo um creme. Tipo requeijão, mas... Eu acho mais gostoso que requeijão. Não tem exatamente o requeijão aqui. Até agora eu não encontrei, né? Deve ter. Eu aqui não sei ainda. Mas é isso. Tô aqui assistindo os vídeos no YouTube. De uma menina muito legal que mora num trailer. Ah, eu não sei se teria coragem que eu sou medrosa. Ela mora na Austrália. Ela recorre a Austrália toda. E é isso. Então eu vou comer pra não esfriar. Voltei aqui pra trabalhar. Nu! Tá brutal. De lindo que tá lá fora. Meu Deus do céu. E aqui tem roupa que eu lavei. Socorro. Enfim. Tá lindo demais. E eu sigo aqui. Já fui lá fora. Fiz um stores. Parei um pouquinho. Fui ali. Tentar montar mais. Deu certo. Quase tô terminando o Taj Mahal. Mas tem que trabalhar. Depois se eu terminar de trabalhar eu volto pra montar mais. Adoro. Hoje já é o dia seguinte. Passa do meio-dia já. Deve ser uma e pouquinho. Hoje eu amanheci mais pra baixo. Como na vida eu acho. Por isso que eu resolvi mostrar. Mas eu acordei. Trabalhei tudo que eu precisava. Não consegui ir pra academia ainda. Tô pensando em ir agora. À tarde. Acabei de almoçar. Tô um pouco chateada com algumas coisas. Mas tudo bem. Vou descansar um pouquinho do almoço. Acho que eu vou me arrumar. Vou pra academia. Eu tenho que passar numa papelaria também. Porque pra montar o meu quebra-cabeça. Como eu quero fazer dele um quadro. Preciso da parte traseira, né? Pra poder colar. Então eu vou na papelaria procurar. Ver se encontro. Um papelão desse tamanho. E cola. E acho que depois eu vou tomar café com uma amiga. Pra relaxar um pouquinho. E é isso. Depois eu mostro mais pra vocês. Gente, eu esqueci que eu tava fazendo o vídeo no YouTube. Eu vim tomar café com a minha amiga. Posso te mostrar, amiga? Bom. Oi, gente. Essa aqui é a Ju. A minha amiga maravilhosa. Viu tomar café aqui nesse lugar incrível comigo. Ai, tô feliz que ela vai aparecer. E daqui a anos eu vou lembrar dela aqui. Porque ela vai estar morando fora. E eu também. Mas a gente pediu essas delícias. E, nossa, eu pedi um café com um laranja. E é isso. Esse prato aqui com certeza vai pra minha casa. Mentira. Ai, meu Deus. Eu sou um neném. O dono já voltou. Tem câmera. Muito triste que a gente foi falar. Eu falei que eu ia roubar, obviamente. Eu aviso que eu sou uma alada não na educada. E o cara falou que tem câmeras. Os velhos sentem de estar cá. São... Nem sei. Que horas são. Meia-noite, sei lá. Onze horas. Tava deitada já quase com sono. E a minha comadre, que ficou com o meu gatinho, né? Que agora ela fala que é dela. Porque ela não me deixou trazer. Depois, quando eu voltei lá, falou que ele tá com... A gente já sabia que ele tava com um problema de pele. Ele se mudou de casa, né? Ela se mudou. E aí eles se mudaram. E ele fica estressado. Ele não gosta de mudança. E eu perdi o sono. Tô triste que eu não quero que ele fique do adói, não. Às vezes eu ainda me sinto culpada de não ter trazido ele. Mesmo sabendo que ele tá bem lá. E que seria muito estressante. E ele odeia viagem. Mas eu me sinto culpada. E... Não tenho o que fazer agora. Pedir pra ela... Tentar falar com o veterinário que a gente conhece. Pra ver se ele ajuda... Indo lá atender. Porque o Raul é muito estressado. Tipo... Levar ele é um caos. Tanto que quando foram castrar ele... Tem até um vídeo aqui no canal. Ele... Nossa... A mulher falou que ele deu muito trabalho. Precisa de várias pessoas segurarem ele pra poder castrar. Ele é muito bravo. Muito arisco. E não tem condição de levar ele no veterinário. Tem que ter uma pessoa e ir lá. A gente queria até dar uma pulmada. Passar pulmada. Mas não adianta. Tem que... O veterinário tem que ver. E eu fico muito mal me culpando. Eu sei que eu não tenho culpa. Eu sei que tudo acontece. Tem que acontecer. Ai, meu Deus. Vocês não acreditam que acabou de faltar a luz. Ai, ai. Enfim. Bom. Não dá pra vocês me verem. Então... Eu vou parar por aqui. Não vou conseguir montar meu quebra-cabeça. Como eu ia fazer agora. Que me ajuda a desestressar. Então, eu vou ficar aqui quietinha. Depois eu volto. Pronto. Poucos minutinhos. Sei lá. Dois, três minutos. E já voltou. Graças a Deus. Vou me acalmar. Eu não posso fazer nada. Eu tô em outro país. Eu acabei de trocar dinheiro do Brasil pra cá. Então, eu nem tô com dinheiro lá. Mas essa semana eu vou receber. Enfim. Vou mandar pra ela. Pra veterinário. Pra remédio. Pra o que for preciso. Eu só quero que ele fique bem. Eu fico pensando. Meu Deus. Será que eu deveria trazer ele? Mais um estresse de viagem. Enfim. Eu não sei. Eu fico tão na dúvida. Me sinto tão culpada. Tão má de deixar ele. Mesmo sabendo que ele tá bem. E eu não sei o que fazer. Mas é isso. Parar de me lamentar. Que eu nem gosto de fazer isso aqui. Mas precisava desabafar. A gente se vê amanhã.